Fala Delta, tranquilo? Estamos de volta com o melhor jogo de todos os tempos, Gears of War, né, a saga como um todo no geral. Eu dei uma sumida aí de leve, fiquei umas duas, três semanas aí sem jogar, tava jogando um pouquinho do Assassin's Creed Valhalla, jogaço por sinal, só que o jogo é muito gigante, ainda nem terminei, né, semana passada eu fiquei ruim pra caramba, não sei se eu tive dengue, eu não cheguei pro hospital, mas eu tava bem ruim, mal e mal eu tava conseguindo assistir alguma coisa, então ficava mais tempo, quando eu chegava do trampo, eu ficava mais deitado mesmo, sem fazer nada. E a semana começou aí novamente, né, dessa vez eu vou começar a jogar o Gears de novo, voltar a jogar o Gears de novo, tô jogando um pouquinho do Gears 3 pra terminar de zerar, né, e obviamente com algumas novidades, né, diversos rumores surgiram novamente sobre a possível chegada do Gears 6, dessa vez parece que é bem real, o Gears 6 vai chegar, né, pelo menos um trailer pra gente aí no Xbox Showcase, que vai acontecer agora dia 9 de junho, mês que vem, e vou deixar minha opinião aqui sobre o que eu espero do Gears 6, o que eu acho, né, que pode vir aí junto com o Gears 6, e opinar um pouco sobre os jogos da franquia, né, todos os jogos aí, devido a notícia que o Gears 6, ele será inspirado no Gears 1 do Xbox 360, né, aonde você vê a notícia que tá rolando é que o Gears 6 irá voltar às origens, né, como assim voltar às origens, o Gears, o Gears ele se perdeu, né, ele saiu das suas origens, né, vou dar minha opinião sobre isso, sobre o que eu acho, o que eles rotulam bastante também é que o game será mais sombrio, né, eles falam que os games antigos é mais sombrio, mais obscuro e tal, tem um toque de terror, e eu vou deixar a minha opinião, é, na minha humilde opinião, o Gears nunca saiu das suas origens, né, o Gears que eu jogo hoje em dia, o Gears 5, pra mim é Gears, do mesmo jeito que os outros, tá, e eu vou explicar o porquê, a gente pega ali no Gears 1, o primeiro Gears of War, a gente tem um jogo ali com um tom mais acinzentado, quase sem cor, certo, uma área urbana, a gente tem um pequenos momentos de suspense ali quando a gente enfrenta a primeira Berserker, na verdade a única, né, a primeira e única Berserker, tem aquele suspensezinho ali de leve, quando a gente também tem que passar pelos Krios, que são aqueles morcegos que devoram a gente quando a gente fica no escuro, mas de resto, eu nunca enxerguei o Gears como um jogo sombrio, puxado pro terror, eu sempre enxerguei o Gears como um jogo de ação, entendeu? Até porque se você tá passando por um momento ali mais quieto, logo chegam os locustes, né, a bala começa a comer, e assim que termina o tiroteio, você tem aquele som de guitarra ou baixo, eu não sei exatamente que instrumento que é, pra finalizar o combate, e pra mim aí Gears é isso, eu nunca enxerguei ele como um jogo puxado pra esse tema, né, jogo de terror pra mim, sombrio mesmo, é Dead Space, que é um jogo de survival, onde você tem aqueles monstros bizarros, você leva um susto da porra, e sem contar que a munição é escassa pra caralho, Gears pra mim sempre foi e sempre será a ação. Logo na sequência a gente vai pro Gears 2, né, que ainda continua com o mesmo tom ali, um pouco mais acinzentado, mas você já vê que tá querendo dar uma modificada, e a história do Gears 2 realmente ela é bem pesada, aí você pode até falar que a história realmente é bem, bem pesada, só que graficamente nem tanto, né, graficamente é como um Gears anterior, né, você vai andando, aparecem os inimigos, o tiroteio, a bala como e solta, e por aí vai, sem contar com os momentos frenéticos de ação que a gente tem no Gears 2, né, tem até a minha opinião sobre o game completo aí no canal, quem quiser dar uma conferida, jogaço, né, E é isso aí, pra mim Gears é jogo de ação, em questão de história, aí o Gears 2 ele realmente tem uma história mais pesada que os outros, né, até porque a gente vai na cavidade, vai de encontro aos locusts, onde tem tortura, contra humanos e beleza. Passado isso a gente vai pro Gears 3, né, onde aí o tom do jogo já começa a mudar, já começa a ganhar mais cor, o que eu gostei bastante, tá, dessa evolução, gostei muito, né, e no Gears 3 a gente tem essa evolução de visual. E a diferença do Gears 3 em relação aos dois jogos anteriores é que a gente tá fechando uma trilogia, né, então a gente vai ter encontros épicos contra vilões ali em sequência, você acabou de sair de uma batalha muito foda, você já entra em outra, saiu dela, já vai pra outra, então o jogo ele acaba tendo, realmente ele acaba tendo muito mais ação que os outros dois anteriores, o que não é ruim, tá, pra mim é excelente. Na sequência temos Gears Judgment, né, que o visual acabou melhorando mais ainda em relação ao 3, aqui as cores realmente já estão mais vivas ainda, a gente consegue ver muito bem a cor das armaduras dos Gears, né, dos personagens, as roupas dos personagens, o cenário, mesmo sendo um cenário urbano, você vê que é um cenário bem mais colorido, e que também achei muito foda. Aí você pode questionar o Gears Judgment pelo estilo da gameplay, né, que eles modificaram ali o esquema das armas, onde você troca arma com Y, onde você pode carregar apenas duas armas, pra você tacar granada tem que ser com LB, pra você plantar uma granada, você tem que segurar o LB e o B ao mesmo tempo, o que ficou bem ruim pra franquia. Aí nesse caso, sim, se tivesse tomando esse rumo, aí você já poderia, né, eu já poderia questionar que o jogo tava mudando muito e tal, mas passaram-se anos, né, passaram-se anos ali, salto de geração, e aí é onde chega Gears of War 4. O hype tava muito grande pra esse jogo na época, quando eu joguei. E assim que eu joguei o game, né, achei muito foda, muito legal na época, mas era o mesmo Gears de sempre, sem nenhuma inovação. A gente tinha a opção ali de puxar o inimigo, pular o cover, e assassinar ele de restante, era tudo igual. A gente não tinha o Jack, a gente tinha um jogo que, se você for parar pra pensar, ele foi meio até que nerfado, em relação aos anteriores. Só que, o jogo continua sendo foda do mesmo jeito. Eu acredito muito que, quando lançaram esse Gears of War 4, os caras ficaram com medo da comunidade, né, fanbase do jogo, da franquia, não gostasse, tivesse alguma modificação muito grande. Eu esperava isso, eu esperava que teria alguma modificação grande, alguma coisa diferente, mas não teve, o que não me deixou chateado. Eu gostei do jogo do mesmo jeito, só que eu acho que ele não teve o mesmo peso que poderia ter se ele tivesse mudado alguma coisa. Eu vou citar como exemplo aqui, God of War. God of War, foram lançados 3, 3 God of War, mais o Ascension, né, no Playstation. Acho que até o Playstation 3, né. E, você viu que a franquia estava um pouco cansada, os caras modificaram o esquema desse novo God of War. Muitos gostaram, outros não. Enfim, né. A Coalition optou para manter, se manter safe ali. Colocaram o jogo exatamente como ele tinha que ser, um gear sem perder a essência, né. Obviamente, substituindo o Marcos Fenix, colocando o JD, o filho dele, junto com a Kate e o Del. Aí é onde você começa a perceber algumas coisinhas, né, que o pessoal não gostou dos personagens. Eu não tenho nada contra, eu acho que um ciclo, ele tem que começar, ele tem que encerrar, para ser foda. Eu acho que o ciclo do Marcos Fenix, é, não encerrou, mas... A trajetória principal dele ali, ele já concluiu, que foi entre o 2-1 e o 2-3. Né, e aqui ficou um pouco estranho, porque, apesar da gente jogar com o JD, a trama se passa em torno da Kate, né, da mãe da Kate. Então, eu acredito que os caras colocaram o filho do Marcos Fenix, primeiramente, junto com a Kate de coadjuvante, né, porque, se eles colocassem a Kate de cara, ali, como o principal, o pessoal já ia cair massacrando. Né, já não gostaram do Gris 4, muitos consideram o Gris 4, bem, um dos mais fracos, junto com o Gris de Admir. Eu discordo totalmente, eu acho o Gris 4 um jogo sensacional, muito, muito foda. Visualmente, ele é insano, ele é melhor, graficamente, ele é melhor do Gris 5, tanto em vegetação, quanto ambientação, né. Você pega a questão de suspense, pra mim, o Gris 4, ele dá até uma aula em relação aos outros, tá. Você tem os momentos ali, de apresentação dos inimigos, os inimigos se esgueirando, você pega aquela parte ali, onde o... onde o... o Snatcher fica te perseguindo, a hora que ele engole o Marcos Fenix, quando você vai atrás dele, vai perseguindo ele, você encontra o Marcos Fenix, tem aquela cena muito foda, quem jogou na época do Gris 4, achou que o Marcos ia morrer ali. Cara, eu tinha certeza absoluta, né, até porque a gente tava jogando com novos personagens, e os caras precisavam se desfazer ali dos antigos. Ainda bem que não aconteceu, né, e a gente continua com o Marcos Fenix. Então, o Gris 4, ele tem coisas excelentes, né, pra se levar em consideração. Essa cena eu achei muito foda, muito foda, e sem contar o cenário. Tem cenário que você anda ali, né, mais pra frente, acho que no Ato 2, Ato 3, você caminha, você vai andando ali com... à noite, com o brilho da lua, iluminando, assim, o caminho, iluminando a vegetação. É uma coisa surreal, é impressionante, né, é por isso que eu considero o Gris 4 o jogo mais bonito da franquia, tirando, obviamente, o Hive Buster, né, que o Hive Buster já é sacanagem, o Hive Buster DLC do Gris 5. Enfim, dito isso, né, eles prepararam a Kate ali pro Gris 5, porque se eles colocassem a Kate de cara, o pessoal não ia gostar, né, ia falar quem que é essa pessoa que tá chegando, quem que é esse personagem, o pessoal não... acho que não ia ter uma boa recepção, já não tiveram com o JD, com a Kate seria bem pior. Mas aí eles prepararam o terreno pro Gris 5. Chegando no Gris 5, a gente joga com o JD, o começo da campanha, normalmente, né, acontece as cagadas do JD ali, e logo na sequência, a gente tomou o controle da Kate, junto com o Del, que ficou muito massa, eu acho que os dois personagens tiveram um tempo de tela excelente, e a gente é... onde acabou desenvolvendo melhor esses dois personagens, né, eu já gostava da Kate, achei ela muito, muito melhor no Gris 5, o Del já não curti ele nem a pau no Gris 4, achei ele bem, bem tosco a participação dele, e já no Gris 5, ele... ele realmente rouba a cena ali junto com a Kate, né, e durante os acontecimentos do Gris 5, né, a gente tem que escolher quem vai sobreviver, se é o Del ou se é o JD, a gente não sabe qual vai... qual é o final verdadeiro, né, eu acredito que seja o final em que o JD vive, por que que eu acho isso? Porque a gente tem o Marcos ali, né, o Marcos já perdeu o pai dele, perdeu o pai dele duas vezes, né, porque achou que tinha morrido a primeira vez, então perdeu o pai dele duas vezes, perdeu a esposa, perdeu o melhor amigo, e agora perdeu o filho seria embaçado, né, então é por isso que eu acho que o JD vive, a não ser, a não ser, os caras coloquem o Marcos Fenix como personagem principal jogável da campanha do Duel 6, aí faria um pouco mais sentido se o JD tivesse morto, porque aí você colocaria, né, o JD como morto, aí você tem o Marcos Fenix que não tem mais nada a perder na vida dele, tá todo ferrado, e provavelmente ali ele se encerraria o ciclo na história de Gears, né, prova, bem provavelmente com sua morte, aí eu acho que seria um final muito, muito foda, né, mas, e sim, a gente teve o Gears 4 com o JD, né, aí começou o Gears 5 iniciando com o JD, mudou pra Kate, e quem sabe no Gears 6 aí, começar com a Kate e migrar pro Marcos Fenix, certo? E no caso do Dell viver, né, vamos supor que o JD morra o Dell viva, é, acho que não teria muita chance do Dell ser jogável como principal, né, tipo assim, eles colocassem o JD, é, colocar os 3 ali jogável na trilogia, o primeiro JD, o segundo a Kate e o terceiro Dell, acho que não faz muito sentido, até porque a trama se passa toda em volta da Kate, é, a não ser que o Dell tivesse um papel extremamente importante aí, é, algo revelador pra, pra acontecer no Gears 6, mas acredito que não, acho muito difícil, acho que bem provável que será a Kate ou o Marcos Fenix como, é, personagem jogável no caso. Dito tudo isso, eu chego à conclusão que Gears nunca saiu das suas origens, porque você pega, a gente tem do Gears 1 ao Gears Judgment, na geração 360, depois saiu, é, Gears of War Ultimate Edition e Gears of War 4, né, 6 jogos, a gente teve 6 jogos antes do Gears 5, pra ter uma grande mudança no game, né, o Gears 5, ele teve ali, mapa, o mundo semi-aberto, o Jack, certo, então, a gente precisou de 6 jogos, pra poder mudar uma coisa que nem é tão gigante assim no game, né, a gente tem o mapa semi-aberto ali, mas quando a gente chega nas missões, nos locais das missões, é, fica um jogo linear como qualquer outro Gears, então esse papo de perder as origens, pra mim não serve, eu acho que o pessoal tá mais incomodado mesmo com a história, tem pessoal que não gosta da Kate, né, fala que o personagem é muito ruim, eu já ouvi vários comentários do tipo que Gears of War perdeu a testosterona, né, pelo fato dos caras do esquadrão dela ser tudo fortão, bombado, realmente Gears tem muitos personagens assim, que é lacração, que tá Nutella e blá blá blá, eu acho a Kate muito foda, eu acho que o game não perdeu a sua essência nunca, pra mim Gears é Gears, desde o primeiro até o quinto, inclusive o quinto é o melhor game da, da franquia tecnicamente falando, né, eu ainda prefiro o 3 pela nostalgia, mas o Gears 5 é um jogaço do caralho, velho, do caralho mesmo, acho que cada um tem direito de reclamar do que quiser, mas pra mim o jogo é é foda, do início ao fim. E agora vamos falar quais são as minhas expectativas pro Gears 6, o que que eu espero né, que tenha, é, o que que pode melhorar no, em relação ao 5. bom, vamos lá, já falaram que o Gears 6 vai ter um mapa muito maior que o Gears 5, era exatamente o que eu queria, apesar do Gears 5 ele ter um mapa ali no tamanho razoável, né, são pouquíssimas missões secundárias, pra que eles se acrescentarem um pouco mais ficaria mais divertido, né, então vai ser melhor, eu acho que se eles mudarem o veículo de se locomover também será da hora, colocar o Tank, um veículo mais pesado, mais diferenciado ali, né, do que o bot, só pra diferenciar um jogo do outro, pra não ficar muito parecido, o Jack morreu, né, no, no, no Gears 5, mas sempre tem outros robôs que se chamam de Jack, então, provavelmente, um novo robô seria muito foda se tivesse, né, com mais habilidades, mais árvores de, de habilidades ali, pra instalar nele, né, ou até mesmo, aí já vai ser uma viagem muito louca minha, que eu penso, é, que eu tava teorizando esses dias, se no Gears 6 eles adicionassem um patch, como assim um patch? Imagina ali, é, ou D, ou JD, ou FAS, sei lá quem for, achar um filhote de Palser, e, por algum, algum programa, alguma coisa, o Bird conseguir instalar um sequestro, né, permanente, nesse Palser aí, e ele atuar na gente, na, ele atuar do lado da gente, na jogatina, como se fosse um parceiro, eliminando os inimigos, seria muito foda, cara, você ter um, um inimigo junto com você, a gente tem o sequestro do Jack, no, no, na campanha, né, que a gente, é, manipula os inimigos por um tempo ali, então, esse lance, se eles bolassem o lance ali, de colocar um sequestro permanente, num Palser, num filhote de Palser, né, que fosse um pouco menor ali, mano, seria insano, e eu curti pra caralho, mas isso é dar upgrade, num monstre, então, acho que seria muito foda, isso é uma viagem muito louca, né, que eu pensei esses dias, mas, não custa nada sonhar, né, não sei se, se todo mundo ia curtir, mas eu, com certeza, iria, eu espero que nesse Gear 6, tenha muita natureza, eu acho muito foda, eu acho que visualmente, enriquece demais o game, então, tomara que a gente visite lugares paradisíacos, no Gear 6, quero muito que o esquadrão Scorpio retorne, né, a Lany, o que ganhou o Mech, do Hyde Buster, no Gear 6, junto com o Hoffman, e a, e a, a filha do Cole lá, esqueci o nome dela, também seria, seria muito foda, é, na história principal, ou quanto outra coisa interessante, seria, a volta, ou o ressurgimento, talvez, assim, vamos dizer, da personagem Sofia, do Esquadrão Kilo, do, do, do Gears Judgment, a gente teve a volta do Pedoc, ficou sensacional, do Gears 5, né, e a gente sabe que a Sofia, foi sequestrada, né, porque o Pedoc fala isso no Aftermatch, do Gears Judgment, nesse Gears 5, ele não comenta nada, então, a gente não sabe, se ela tá viva, se ela tá morta, eu acredito que esteja viva, então, seria bem legal, se tivesse alguma aparição, da Sofia, no Gears 6, até porque, um detalhe curioso, do Gears 5, do modo Horda, dos modos multiplayer, a gente não tem a Sofia como personagem, ali no caso, no modo Horda, então, eu achei bem estranho, ela ser uma das únicas personagens, esquecidas aí, no, no game, A gente tem também, né, os personagens do Gears Tatic, no caso, a Mikaila, o Cid, e o Gabe, né, que é o pai da Kate, e não sabe se vai aparecer, se eles vão aparecer, se vai ter algum comentário sobre eles, eu acredito fortemente, que o Gabe vai aparecer no game, até porque ele é o pai da Kate, né, e até onde eu sei, nos jogos, a gente não sabe se ele morreu, apenas que ele foi embora, eu não tenho certeza, eu posso estar falando besteira, mas acredito que ele não tenha morrido, né, então será muito foda se o Gabe aparecer no, no Gears 6, outra coisa que seria muito foda, são vilões, né, que voam, estilo aqueles, aqueles desenhos do Cliff Glyzisk, né, pra versão do Gears 4, que ele ia fazer, que são uns locutes, que parecem, parecem gárgulas, nossa mano, vai ser muito foda, a gente tem inimigos ali, que voam no Gears, 4 e no 5, mas são revoada, castors, são helicópteros, são máquinas, né, então seria muito foda ter um, um suarme ali, que voa, um suarme alado, vai ser insano, de enfrentar um inimigo desse tipo, acredito fortemente que possa ter, seria muito, muito massa, cara, se eles introduzissem, algum inimigo muito foda, né, algum inimigo forte mesmo, alado, outra coisa que eu queria também, são upgrades de armadura, acho que já está na hora, de modificar a sua armadura, por exemplo, você tem alguma, alguma ilha ali, que é cercada por suarme, fortemente armado, os caras são diferentes, você precisa de uma armadura, um pouco mais resistente, para ir lá, né, sutis elementos de RPG, sutis, bem pequenos ali, só para dar uma, uma diferenciada no game, né, você poder mudar a cor da sua armadura, poder modificar a sua arma, coronha, a mira, o cano, eu acho que seria muito foda, né, obviamente deixando o Gears, né, o game sem perder a essência, né, continuando um game de ação ali, com uns toques bem de leve ali, nada muito forte, para se comparar, por exemplo, a um The Division, você tem que fuzilar o inimigo, para caralho, para o cara morrer, não, longe disso, uma coisa bem mais leve, né, uma coisa bem mais tranquila, eu acho que seria muito foda, principalmente visualmente, né, você poder mudar a armadura do seu personagem, ia ser bem, bem legal, e isso, como o mapa vai ser gigantesco, seria muito massa, né, você ter que fazer uma missão, para encontrar uma armadura, um material específico, para poder construir uma armadura, para poder atravessar tal lugar, eu acho que seria muito, muito louco isso. Voltou a falar do Esquadrão Scorpion, eu acredito fortemente que eles voltarão sim, até porque na DLC, a gente cria o veneno ali, para acabar com o Swarm, né, querendo ou não, é um grande feito ali, para essa nova trilogia, então, bem provável que a gente vai ver mais desse veneno aí, nesse próximo Gears, juntamente com novas colmeias, né, no nosso querido multiplayer, então, muito provável que veremos o Esquadrão Scorpion, nesse novo Gears. E para finalizar, a gente não pode esquecer do modo Horda, né, que já é foda, pode ficar ainda melhor, né, os caras só dependem dos caras, né, que venham mais classes, que venham mais mapas, que venham mais horas, para a gente jogar e se divertir aí, até porque é o melhor modo do game, para mim, é o modo que eu mais jogo, é o modo que eu mais me divirto no game, tanto que eu não abandonei o jogo até hoje, sempre continue jogando assim que posso, né, então, é isso que eu espero, para o Gears of War 6 aí, espero que a Microsoft não pise na bola, obviamente, o game não vai sair esse ano, vai ser só um trailer, né, a gente vai poder jogar um Gears aí, talvez, 2025, final 2025, começo de 2026, quem sabe, eu não sei como é que está o, o andamento do game, né, mas que entregue o jogo jogável, se precisar de A, de, é, mas entregue um jogo redondinho, para a gente poder curtir aí, né, até porque é o, o melhor exclusivo da, da Microsoft, disparado, a gente tem o Forza ali, né, que está muito foda também, não gosta muito do jogo de corrida, mas, eu sei que é um jogo foda, Halo, está, em decadência total aí, com a, com a 343, né, então, se os caras fizerem, o arroz com feijão ali, adicionarem coisas novas, com capricho, né, vai dar bom, vai vir um jogo, muito foda para a gente, outra coisa que se falaram também, é o, um possível trailer do State of the K3, que também é outro jogaço, a gente vai, quem tiver a oportunidade de jogar o State of the K2, jogue, é um jogo muito diferente de zumbi, muito diferente dos outros, que você está acostumado a jogar, não é um jogo, com um acabamento muito foda, né, eu acho que os caras pecaram nisso, eu acho que foi prometido uma coisa, e foi entregue outra, mas o jogo é sensacional, e esse novo State of the K3, se os caras capricharem, de verdade, dá para ser um jogão, brabo mesmo, brabo, para mim, o State of the K2, é o segundo melhor exclusivo, da Microsoft, fechou, então, essa é a minha opinião, né, sobre os Gears antigos, e sobre o que eu espero, do Gears 6, quando chegar o dia, vamos ver, o que vai acontecer, vamos ver o trailer, vamos reagir, vamos comentar, fechou, enquanto isso, a gente vai curtindo, o Gears 5, tamo junto, falou, valeu, e, Delta out.